Hoje é o encerramento da Semana Farroupilha. Foram sete dias de programação intensa, espalhadas por várias partes da cidade, com apresentações musicais, de dança, com a Invernada Mirim do CTG, a Invernada do CTG, apresentações de teatro, de bonecos, de vários tipos de manifestações artísticas que exaltaram a cultura do povo gaúcho. Hoje, 20 de setembro, essa programação chega ao fim, mas foram sete dias de muita valorização da cultura desse rico povo gaúcho. Nós somos do interior de São Paulo, representando aqui o interior de São Paulo, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Jales. Parabéns, estamos muito emocionados aqui com o dia dessa tradição que vocês mantêm aqui, desse feriado do gaúcho, mantendo as tradições, as vestes, todo esse ritual que vocês têm. Parabéns, nós estamos emocionados. Nós íamos embora ontem, voltando aí a nossas cidades natais, o nosso retorno seria ontem e prorrogamos para hoje para presenciar esse momento aí tão importante para vocês. Parabéns, vocês estão de parabéns, Gramado e Rio Grande do Sul. Nesse dia do gaúcho, estamos aqui no Centro Municipal de Cultura, no Lago Joaquim, na Rita Bira, para homenagear essas prendas, peões, a todos os gaúchos e gaúchas que fazem justo essa grande homenagem, esse culto, a tradição, essa lembrança aos nossos antepassados que lutaram pela nossa liberdade. É um grande momento quando se pode chegar ao dia 20 de setembro e agradecer aos que lutaram por nós, a que nos deram a liberdade e para nós, Poder Público, agradecer ao CTG Manotácio, a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, contribuíram para essa Semana Farroupilha maravilhosa. Como foi bom compartilhar uma semana de tradição gaúcha com toda a nossa comunidade. Hoje, aqui no encerramento, estamos muito felizes, pois depois de uma semana nós conseguimos levar cultura, arte, tradição gaúcha para a Várzea Grande, para todos os polos da cidade, Centro de Cultura, Coreia da Praça e aqui no CTG Manotácio, neste belo encerramento, onde vamos cultuar várias etnias, que o tema é Rio Grande e Terras de Muitas Terras, onde a gente celebra a influência das etnias que fizeram parte da construção do Rio Grande. Então fica aqui o agradecimento da Secretaria da Cultura, da Prefeitura Municipal, ao CTG Manotácio e a toda a comunidade, em especial a comunidade gaúchesca, que fizeram uma linda festa durante essa semana. Viva o Rio Grande!